Então, galera, nesse vídeo você está vendo aqui Arrancou o Felino, mais um automático que foi recentemente bufado, o arquetipo está muito, muito legal de se usar atualmente, e aqui Arrancou o Felino, tem cardo mortal, vei, com o peitoral exótico do caçador, e, cara, fica bizarro, quando você pega cardo mortal é normal a quantidade de dano que você consegue dar, teve uma hora que eu dei 48, vei, com o automático 450, é basicamente, é basicamente 4 tiros na cabeça, e você vai matar o cara, imagina 4 tiros na cabeça atirando a 450 RPM, vei, é bizarro, cardo mortal, fora da lei, para ajudar aqui o cardo mortal, cardo leve, cardo alongado, estabilidade como obra-prima, e aqui contra o macho de coronha, para deixar aqui em 93, erotão desprateado como tonalizador, agora como eu vou estar usando, aqui a dualidade, machótica, que é balote, e quando você mira, e quando você não mira, machótica é normal, tipo, imagina a Felwinter, e quando você mira, é tipo, machótica em 2 islas, é uma balote, né? Agora, é isso, vou estar no VAC 3.0 do Caçador, vou estar testando meio que um novo modelo de vídeo, não é meio que novo, já postei uma recentemente até, acho que foi na temporada passada, que é, tipo, fazer várias gameplays, juntar tudo, juntar vários highlights, juntar várias partes boas das gameplays, ao invés de ser só uma gameplay e ser, tipo, 10 minutos, às vezes não muito interessante, tipo, tem 5 minutos interessantes, aí tem 2 que não faz muito nada, tipo, mata um cara, aí vou andando pelo mapa, vou falando e explicando a arma também, então, eu preferi meio que juntar as 3, que é a empresa que eu tinha, 3 não, 2, a primeira estava testando a arma, é, então, juntei as 2, que é a segunda e terceira, me deixem um feedback nos comentários, caso vocês gostem também, posso estar fazendo mais dessas, igual foi o outro modelo que eu testei, vários de vocês gostaram, galera, é isso, pra vocês gostem, tá no VAC 3.0 do Caçador, como eu falei, bora lá pro gameplay. Boa, pega. Também. Carrega. Boa. Foi. Carrega. Foi também. Carrega agora. Ok. Não quero esse aqui. Agora fodeu. Foi. Ok, mais outro Não matou Pensei que tinha matado Fado Tiro Acabou Também Pega agora Ali E um Foi Granada Acalfado Tiro Pega Passa pra cá Não consigo ver Fumaça ali Foi Descer Me Diga Fuma Tira Fuma Poxa Ali Visível Foi, meu Deus do Céu Mais outro Rapaz, o que eu fiz aqui, velho Seu louco, velho Não, mas tem cara de atrás, velho F***, velho E um Fui outro Mais um cara por aqui Ih, mano Ok, o cara aqui na esquerda Peraí Um tiro, cara Essa ultimamente dá um tirinho, velho Boa Ah, é foda O opção já, velho T-Mate Você pretende acessar um tiro no cara, velho Boa Mano, olha o alcance comigo, velho Ok Ok Foi, tem mais um Mais uma vez, mano Tiro Ok Foi Granada Boa 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 Deve ter muito cara aqui na direita, velho Esses aqui por baixo E vai vir aqui pra esquerda E vai vir aqui pra esquerda Um tiro Um tiro Dois Três Parada ali embaixo, tem cara de sniper Passa ali Mano Mano Oxe Ultimamente entrou na frente, não é? Granada Boa Que lindo Nice Estou nascendo aqui Boa De volta Boa Boa Mais uma cara aqui embaixo Mano, ainda bem Tá, agora só tenho que puxar o cara pra casa Foi Foi um Alfada Quarenta e oito, velho Eita porra O que você tá fazendo, velho? Lá no final Super É, eu ia pular, velho Mas Não tinha porquê Cara, foi uma partida muito boa, velho Mesmo assim Cara, eu tô perdendo na vez, literalmente Mas Cara, o automatico é muito consistente Tem muito alcance No alcance de o automatico ali, né? Tipo, não tem muito alcance Mas no automatico, acho que é o extremo 32 skills com 6.4 Cara Acho que com a Madre de Ferra É bem difícil você conseguir pegar 45, 50 Sem Pistoleiro, velho Algum super que você consiga muitas skills Downblade também, né? Os Grimmestaurio É Talvez Martelo Esses supers que são contínuos Acho que são os melhores Cara, foi uma partida boa Vou ficar por aqui mesmo Agora Nos vemos amanhã mais tarde Pra mais vídeos aqui no canal Qualquer dúvida Deixa nos comentários aqui Pau Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto